Olha só, em reunião pública, estudo de enquadramento do córrego fazendinha, detalhado para a sociedade de Paranaíba. O estudo de enquadramento e estabelecimento de metas, objetivos de qualidade da água a ser obrigatoriamente alcançados ou mantido o segmento do corpo de água. Essas informações de Paranaíba, com ele, Alex Santos. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou uma reunião pública para apresentar o estudo de enquadramento do córrego fazendinha, elaborado pela empresa Demeter Engenharia, e conta com a participação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santana e Aporé e o acompanhamento do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu, e também da empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a SaneSul. O estudo de enquadramento é o estabelecimento de metas ou objetivos de qualidade da água a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água. O desenvolvimento dos estudos envolve diversas etapas, sendo elas diagnóstico, prognóstico e proposições, atendendo o conteúdo mínimo que a proposta de enquadramento deve ter, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Todas as etapas do projeto serão apresentadas e validadas junto à população de Paranaíba. E conforme esse estudo, a participação da sociedade é importante em todo o processo para contribuir com a construção do levantamento, o qual também servirá de base para a gestão das águas da Microbacia Hidrográfica do Córrego Fazendinha e, portanto, também terá um papel significativo e impacto positivo na vida dos cidadãos de Paranaíba.